Fica parecendo um ovo. Eu chequei nele, Gascar, eu tenho certeza que apareceu um ovo. Era o mesmo aladu, o prédio, né? Isso aqui dá pra ver? Com certeza, mais uma aparição misteriosa, misteriosa. Daqui a pouco ele vai vir pra cá colocar metralhato. Puta piada, vai lá, vai dar no meio do avião. Olha, imagina eu filmar isso. Olha, piada. Pou!